Música Sei que quando fecho os olhos Ainda posso te encontrar E de te ter bem em meus braços Sei que sempre vou lembrar No momento que você Preparava pra entrar Na minha vida mal eu podia saber Que seria pra ficar Sei que quando chega a noite Vou poder me aproximar E se pudesse escolher No meu sonho eu viveria Pois sendo perto de você Eu vou pra qualquer lugar E do resto esquecer Em você que vou pensar Sei que pode não ser certo Mas preciso dizer Que eu estou em alfabeta pensando em você E ainda conto os segundos para te encontrar Pois ao seu lado descobri o que é amar E o meu mundo só dá certo se for com você Pois sempre fico em alfabeta quando vou dormir Já que é fato que contigo que eu vou sonhar E acordar não vou querer pra não te ver partir Nem tão perto nem tão longe Sei bem onde você está E mesmo sem ter muita chance Ainda pretendo te alcançar Nem que seja em um segundo Eu já vou poder sentir Eu já vou poder sentir O que senti naquela noite Que me faz não desistir Sei que quando chega a noite Vou poder me aproximar E se pudesse escolher No meu sonho eu viveria Pois sendo perto de você Eu vou pra qualquer lugar E do resto esquecer Em você que vou pensar Sei que pode não ser certo Mas preciso dizer Que eu estou em alfabeta pensando em você E ainda conto os segundos para te encontrar Pois ao seu lado descobri o que é amar E o meu mundo só dá certo se for com você Pois sempre fico em alfabeta quando vou dormir Já que é fato que contigo que eu vou sonhar E acordar não vou querer pra não te ver partir Sei que pode não ser certo Mas preciso dizer Que eu estou em alfabeta pensando em você E ainda conto os segundos para te encontrar Pois ao seu lado descobri o que é amar E o meu mundo só dá certo se for com você Pois sempre fico em alfabeta quando vou dormir Já que é fato que contigo que eu vou sonhar E acordar não vou querer pra não te ver partir E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto